Quem podia imaginar que aquela cruz Era só o começo de uma história de amor Comentavam com grande dor tudo o que se passou E jamais esperavam encontrar o Senhor Aconteceu sem mesmo esperar Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os seus corações Que diziam Senhor, fica conosco É tarde, o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu sem mesmo esperar Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam Senhor, fica conosco É tarde, o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Ele caminhava Entre seus discípulos Deixa eu ler um trechinho aqui Para a gente Meditar e orar Sobre esta palavra Ou esta canção Em Lucas 24 Versículos 28 A 32 Aproximaram-se da aldeia Para onde iam E ele fez como se quisesse Passar adiante Mas eles forçaram-no A parar Fica conosco Já é tarde E já declina o dia Entrou então com eles Aconteceu Que estando sentado Conjuntamente à mesa Ele tomou o pão Abençoou-o Partiu-o E serviu-lhe E serviu-lhe-o Então se lhes abriram Os olhos E o reconheceram Mas ele desapareceu Diziam então Um para o outro Não se nos abrazava o coração Quando ele Nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras Palavra da salvação Glória a vós Sabe Abrir o coração Vamos dizer assim Vamos dizer assim A coisa mais importante Das nossas vidas Porque quando Nós estamos abertos Para as coisas Principalmente de Deus As coisas boas Claro as coisas boas Também da vida A gente é melhor Imagina só Jesus havia Morrido Numa cruz E os discípulos Isso em Jerusalém E os discípulos De Jesus Alguns Alguns seguidores Outros que Queriam seguir Jesus Tinham ido embora De Jerusalém O que a gente vai fazer lá Acabou tudo Não tem mais o Senhor O principal Que era a fonte De tudo De alegria Para eles A esperança deles Havia acabado E isso Segundo o coração deles Porque eles ainda Não tinham entendido As escrituras Então Tinha dois discípulos Que estavam Voltando para Emmaus E no meio deles O Senhor Ressuscitado O Senhor já havia Ressuscitado E estava no meio deles Caminhando com eles E É tão bonito A gente pensar assim Foi na hora Lá da mesa Quando Eles insistiram Que o Senhor Ficasse com eles Senhor fica conosco Porque já está Tão tarde Fica com a gente Porque ele falava Coisas lindas Mas eles ainda Não sabiam Que era Jesus Só sabiam Que era alguém Que alegrou O caminho deles O sofrimento deles Amenizou o sofrimento E aí De repente De repente Ao partir do pão Que a gente fala Tanto em comunhão Ao partir do pão Em comunhão Como eles viviam Ali naquele momento De amor De vida real O que aconteceu? Os olhos deles Se abriram E eles Enxergaram O Senhor Portanto Abrir o coração É a coisa Mais importante Da nossa vida Abrir o coração Para Deus Ser sensível De coração Sabe Perceber As coisas boas Se alegrar Com essas coisas Ouvir uma boa Palavra de Deus E pronto A gente já se alegrar E não ser indiferente Entendem? É lindo Quando a gente Abre o coração Deixa então Nesse momento Agora Entra em oração Com a gente Deixa Esse coração Amolecer Vai deixando O coração Ser mais sensível E por que não Deixa o coração Se abrazar Com a graça De Deus Deus caminha Contigo Você não vai Sozinho Depois Um momento De sofrimento Que você Pensa Eu vou ter que Caminhar Sozinho Agora Passar por tantos Problemas E Não Deus está Contigo Ele caminha Entre nós Mas ele fala Muda a direção Volta Para o lugar Da dor Porque é lá Que você vai ter A vitória Muito obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Por andar Conosco Muito obrigado Te amamos Jesus Obrigado Muito Jesus Obrigado Jesus Amém 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 Obrigado.